Uh, é Gekko. O Cypher não tem bang. Uma tag da câmera. O retake, ai, eu não gosto. Eu não gosto. Eu estou chorando, já estou em choque. Daira. Nossa, é, esses, mano, os caras, é difícil dar esses retakes, ué. Tá bom, tá bom. Tá com mira, tá com mira. Chama a rotação, gente, que vocês estão parados na B, os caras já entraram lá. Tá com mira, velho. Vamos lá, vamos buscar esse econômico. Perdemos o bônus. Mas se a gente vencesse aqui, conserta um pouco o problema. Mas a Spike também já foi plantada muito cedo, né? M80 tem esse jeito, né, de acelerar. Não vai tomá-lo do lado de outro. E agora o Net vai dando a volta, meu Deus, escapou. O Silence mais uma vez. O que que tá acontecendo, hein? Silence tá demais. E agora vem ele pro 4K, o próximo... Silence é o silêncio. Vamos, silêncio. Um round pra mostrar que a M80 sangra, como já demonstrou durante todo o campeonato. E mais um round deles, XRM. Silence, um monstro aí pela equipe da Clube. Que isso, por enquanto só o Silence tá jogando. Agora aparece o LZ também. Tá bom, um por um. Bela bala, troca. A resposta pra cima do Zander. O Zap tá avançado. Surpreende, mas agora complica. Ô, WhatsApp! Miradura! Isso! Isso! É, mas eles tão checando, ó. Boa, o Spike é nossa. Os caras tão lá dentro da garagem. Pô, a Price, miradura. Tem ninguém infiltrado, guys. Vocês tão preocupados com alguém infiltrado? Toma na fuça do Price. Vamos! Essa jogada, ele se fez essa jogada, mano. O campeonato todo. Aí o LZ, LZ. Ah! Estudou. O Spike tá nervoso. O Spike tá claramente nervoso, o Spike. O LZ já vai buscar. E agora? Só falta o Zander. Consegue a kill, tem informação, pega Spike. E vai tentar garantir esse flint pelo jeito. Mas é um dois contra um. O game tem que jogar com inteligência agora. Cara, pra mim é clique, spot e soma. Soma. Soma nesse spot. Não deixa o Zander jogar, cara. Mas errou o spot. O spot acaba não pegando informação, né? É, tinha que ter sido um spot pra dentro do Spike Site. É. Pra dar essa informação, eles poderem jogar dentro dessa abertura. Agora toda a cautela do mundo, dá-te o game, porque o Zander já fez muitos cluts nesse campeonato. Tá fechado, tá fechado, é Spike. Opa, já tem informação agora, Zander. Leva o primeiro, é num x1. Vai! O clutcher do campeonato. Absurdo. Então, eu só demonstro o quanto o LZ evoluiu e precisava, né? O time precisava dar step-up e, ó, leitura de jogo clara, hein? Meu Deus, Arthur, mas você tá bem, mano? Possivelmente uma infiltração. Olha aí. Beleza, beleza. Mais uma beleza! Lindo round! Que beleza, LZ! Que beleza. É o cara! A gente tava falando dele, elogiando. Como cresceu, como melhorou nos playoffs. E tá aí, mostrando toda essa confiança, toda essa mirona. O Spot, o Spikezinho aproveita, a Quala Nube já tá no chão. A M80 não tá entendendo nada. O Spikezinho vai pra Tiramira, Net. Tem que ter na verdade. Guys. Vai buscar esse plant, é um 3 contra 1, não pode deixar. O choque. É, só não somou porque o Zap não tinha stun. Mas agora é tentar pegar esse controle de informação e não deixar o Net ganhar um x5, né? Gente! Não pode separar demais. Ele sabe que tem um jogador nas costas também. Silence vai abrindo e... Boa silêncio. Jogando sempre pra trás, ainda mais quando o Yoru tem outro. Vai tomar stun. Você vai tomar stun, Price. Ali dentro do mercado, ele faz seu spot. Vai ser complicado escapar. Ficou cego. Silence. Leva o Net, mas acaba caindo. Ah, isso. Eles fazem essa jogada sempre, mano. Boa reculada, vantagem de 1080, Spike plantado. Esses caras só sabem fazer essa jogada quando o Yoru tem ult, velho. Vai o Koala e o Nismo? Não, vai só o Koala. Tentar jogar um pouco mais atrasado. Retake difícil, cara. Difícil contra o ultimate do BCJ, né? Pois é, cara. Tem que pegar umas kills antes desse que tem que acontecer. O Spike é o jogador. Ele tem skill pra fazer, cara. É, fez a smoke lá na escada, né? O LZ. Vamos ver qual que é a ideia, Spike. O marquinha importante pra começar. E agora? Vem o skill. Ele não tinha dash. Mas não consegue levar mais um, LZ. Já o Fico vai tentando fazer a metade. O Zafo vai dar a cobertura. O LZ, ele tá aí, né? Vamos! Ô, Inglaterra. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí. Esquece o CEO, guys. Foca no jogo. Matheus, obrigado pelos três meses. Excelente, incrível. Date o game. Nesse que é o primeiro mapa da grande final. Tem muita coisa pela frente ainda, né? Vamo lá. Vamo manter esse rio. Matheus e Mandela já vai se ver por três meses. Salve, salve, tchau. Ai, LZ tá com muita mira. Faltou o Silent jogar, hein? Não? Tá. Ai, isso é um por vez, não. Cadê os dois juntos? Tá, planta spike 2x2. O problema é o Koala noob. O Silent já tá buscando. Ah, mas ele deixou o Silent pro caralho. Toma na cara! Planta, Zap! Planta! Planta! Pode valer por dois esse ponto aqui. E olha só os disparos. O Silent tentou botar câmera. Não, Silent, não. Não, Silent, não. Sim! Sim, Silent, sim! Como é que você pegou isso aqui? Acelera. Acelera, mercado. Acelera, mercado. Vamo nesses dois. Que baile, que baile. Entrar shiftado. Mano, entrar no Alck e não explodir no ult do Cypher foi a melhor opção que eles tiveram, velho. Melhor opção. Vai perdendo tempo. Já jogou a arma fora. Ele sabe que o round tá muito azedo. O LZ vem se aproximando. Consegue levar o Silent. O Stun é bom. E agora é do LZ, né? Uma kill de graça pra ele. Bora, bora. Vai girar agora. Olha aí. Tira! Ai! Moleque bom! Moleque bom! Ai, não precisava, né, guys? Onde estão os dois? O Silent, escravado, lá da base. Sobra apenas o Net. Nossa! Acertou uma balaça. Agora é o Totem brasileiro pra marcar a abertura ali do Net pelo mercado. Um por cima, outro por baixo. O setup é muito forte. O Net vai abrindo no estrela. Caramba, o Moleque abriu antes. Lá vem ele, hein? Pra acelera mais uma vez. Agora com a sobrecarga. Tá untado o spikezinho. E tem spot. Pega o primeiro. Ele quer mais! Vai pra cima! Leva o segundo. O Price também dá pra fazer o carregador. Tá bom. Tá bom demais. É A, velho! É A! É A! Iiii! Vamo! Foi só um fake do spikezinho. E a M80 tá perdida, não entendeu nada. Spike plantada, 4 contra 2. Que round da 2GAME! Que round do spike. E vamos pra fechar, então, em 13x5. Vamo que vamo! Que baile! É, Lu. Belo início de campeonato. Belo início de final, velho. Cadmira! Ótimo! Bora! Bora! 1x0! Olha, velho. Que vitória. Fica de quem? Era pique nosso. Era pique nosso. Era pique nosso. 3, 2, 1, 0. Valeu, pai do Greg. Vamo embora. Vamo lá. Vamo buscar mais uma vitória, então, pra cima deles. Não, Brox. Da Logitech eu não ganho parte nenhuma. Eu ganho do prêmio. Da Logitech não. Batida no Spike 7 da Alfa, com o Alanú, viu, Nath? Caralho. Cara, pior que a MT tá sempre fazendo essa batida na B, né? É. E agora fizeram na A, mano. Pra uma batida tão forte. É, cara, tá virando cada vez mais comum a defesa dar essas apostas 100% comitada, com 4 jogadores no lado. Se não tem nada, volta, reorganiza. Assim, era um round pra eventualmente a 2GAME ir pro All-In. Tá com prêmios em dobro ainda, tá? Prêmios em dobro até meia-noite. Engenhável ainda. Cota Radiante até meia-noite e... Como é que é o nome? E top compradores até 10 da noite. A top vantagem vai dar uma graninha legal, né? Mano, eu fiquei tão tiltado no round que o Zap ganhou lá e não plantou, velho. No segundo pisto. Eu fiquei gritando, planta, planta! E ele foi comemorar, velho. Aí, trocou pra câmera dele e tava gritando. É. Impossível esse round. Ah, impossível. Os caras vão ter que trollar muito pra ele ganhar. Então, sempre vai ser difícil, mas não é impossível, cara. Vamos torcer. Tá aí, tá indo em direção à base. Vai abaixar agora a parede. Tem muita gente já de olho nele. Pega informação. O primeiro tapa, ele acerta mais o Xander. Pula, 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 Xander. Pula em cima. E tá aí, então, o M80 tá garantindo mais... Mesmo sendo o veto deles, tá ligado? Uhum. E aí... É trabalhar em cima disso. Olha o Coala. Vai levar dois jogadores. Mas a troca acontece. Tá, mas eu não sei o quão bom isso foi. O Spike tá com 10 de HP. Tá bom, tá fechado, hein? Não tô fechado, hein? Não dá pra jogar completamente pra trás. Vai ter que jogar alguém do fundo do Xander. O Zap tá no aspas. Trocar tiro. O problema é que o Zap tá sozinho aí, cara. Ele tá tentando, né? Buscar esse abate. Pra trazer essa vantagem. Tem duas flechas de choque ainda. Vem Mosh Pit pra cima dele. Ele vai insistir um pouco. Pega de lado o primeiro. Só que o Spike eliminado. Olha o Zap. Olha o Zap. Porra, Zap. Vamos fazer o Echo agora. Tem aí uma Vandal ainda pro Silence. Uma Guardian pro Zap. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com essas duas armas. Mano, todo jogo dele é a mesma coisa sempre, né? Ele pega algum tipo de agente que ele consegue dar um pick de AWP e sair de algum jeito. TP do Yoru, TP do Homem, Dash da Jett. Não sabe que o BCJ tá aí, não sabe? Sabe, devia saber. Cadu, ele atirou na Killjoy, velho. Mais um, olha o Zap pra acreditar. Buscou a Vandal. Tem que suspeitar, o Nett já tá no bombe. Reseta, reseta. Vamos! Entrega pra nós! Agora o Price não tem essa oportunidade. Se tomar esse piso, azedou. Vai ter batida na A, mas a entrada é pra B. E o LZ fica recuado ali na amarela. O Zap, ou melhor, o Price, né? Pra pegar essa informação pra ele. Mas ele tá preocupado com o meio. O LZ vai ter que jogar sozinho aqui. O primeiro vem, meio de lado. Ai. Ele tava com a menina tão calma que eu achei que ele ia, tipo... Tinha mais um clique ali, né? É, aham. Caralho, o Price tá 1 barra 10, mano. 1 barra 10. O LZ pegou a Kill, ele não ativou. Eles tomaram a faca, não tomaram? Ele tomou a faca, ele tomou. O LZ, quer dizer, o LZ tomou, eu não vi o Price. O Price tinha que ter ativado quando viu que ia tomar a faca, tá ligado? O Zap, o Zap, Bela Bala, 3 contra 2, vai pra cima, Silence! Só que o Lala tá nas costas. Linda! Mano, o Zap tá no game, véi. Tá, ele tá. Esse mapa, esse dia é dele, cara. 16 kills já pro... Não, eu odeio essa merda, XRM. Para com essa porra. Tá aí, cara, vamo lá. Vanga zoa junto, XRM. Meu amigo, meu amigo. Vai pegar o primeiro de lá, tem mais dois! Ô, LZ! Ô, LZ tá com a mirinha mais calma hoje, né, mano? Muito. E agora vem o Zap pra buscar o dele, só pra apenas o Unidismo. Vai pra... Nossa, o Price tá foda, véi. Não, o Unidismo Gerson daqui, eu mostro a bunda na live. Mostra, mostra. Hum, na real, eu voltei atrás. É mental de, ah, eu tô pinando, eu preciso pegar a Kill. Ele não pode, cara, que isso é uma grande armadilha. Voltei, voltei, voltei. Era melhor ter valorizado, porque era uma Bulldog, né? Então, assim, a recompra da 2GAME, ela já vai ser ruim. Já vai ser ruim, porque eles perdem uma Bulldog e um Spectre. Tinha que ter valorizado um pouquinho mais, tudo bem. Faz parte aí de um... Não sabe, ele não ganha. Tá margem de erro. Tá bom, tá bom. De jogadores, eles não vão pegar. Pra mim, essa é a maior dificuldade. Ele só tem agora a Dizzy do BCJ, que não pega essa informação clara. Então, pra equipe da 2GAME, é tentar ficar num ângulo melhor. Alguém vai ter que quebrar, por exemplo, a Dizzy pro LZ. Senão, ele não consegue sair daí, né? Tem spot, né? Agora vem essa Dizzy, ele mesmo tentou quebrar. O Zap aparece bem, só que o LZ ficou vendido. Spike, mais uma. Dá pra sonhar com esse round. O Zap ainda tá vivo. O Spike cegou o Zap, velho. Cegou o Zap. Quarenta de vida, é um dois contra dois. Só que o Spike, ou melhor, o Inguinho, né? Vai plantar essa Spike. Olha aí o Price caindo. E aí também, na mira dos dois, o Sarence já sabe, né? Ele já fez barulho, já. Ele já fez barulho. Será? Não fez, não. Acho que não, hein? Só que será que ele sabe que o Net tá bem baixo? Será que ele consegue cair planando ali? Ele faz a smoke, passa pro Bomb, aí já se entrega também. Deu a volta. Vai tentando encontrar o jogador. Os dois saíram ali debaixo do céu. A ideia foi boa, mas... Ai, o time. O Price tem que buscar as caras meio. Já era. Tomou o time. O Price vai recuando pra base. Já gastou também a trash. E agora o Zap vai se aproximando. Só que já tem todo o domínio. Agora eu acho que acabou. Acabou, acabou, acabou. E tem ainda até... Valeu, Cacto. Pelos 26 meses. Aude é muito difícil. O Silence tá de Operator. Vambora, cara. Os caras escutando tudo, que não tá vindo ninguém em costas. É, não. Ainda tem a ult do BCJ. Vem de Operator, então o Silence por cima do Duto. Vai planando, vai se aproximando. Vem o bloco da 2Game pra tentar esse retake. E agora a popada. Ninguém atrapa só por enquanto. Tem também o Spot. Parece que o Zander já viu a ponta da arma. E encostou na parede. Com a Lanube. Faz a troca. Clica na spike. Não faz metade ainda. E agora vem o segundo tempo da Thresh. Fica muito difícil. Muito complicado. E Unismo. Em fileira os dois. Mano, o problema desse mapa foi o comecinho. O outro embaixo ali, na frente do Spike Site, na rampa. Eles já vão mudar. Eles vão jogar com três jogadores pro meio do mapa. Podendo, eventualmente, ter até uma batida nessa região. Então... Parece aqueles fantasmas de filme olhando pra pessoa no escuro. Vai se foder. É mapa decisivo. É o terceiro mapa dessa MD5. Quem ganhar... Pô, escolha de bomba, mano. Os caras vão jogar retake-a. Só não cair no desfio. Eu tenho medo da nossa defesa. Eu gosto do nosso ataque nesse mapa. Eu tenho medo de... Da gente mesmo. Ninguém viu a câmera do Net, velho? O game jogando no lado de ataque, em direção ao Spike Site da AI. Fala, Diego. Valeu pelos 26. Eu tenho medo de mulher. Eu também. Nossa. Ah, mas aí o Silent ficou sozinho no bombe. É ele mesmo. Quem acaba levando o Silent. E agora o 2Games jogando bem pra trás. Os caras tem muito tempo. No tempo a gente não ganha. Vem uma pop também. Clicou o BCJ. Tá tentando fazer metade. Alguém tenta que faça uma dele. Tem que atirar nesse esmoço. Caralho, cagou. Ganhamos! Ganhamos! Mano, o Pride cagou. Vamos lá. Round quebrado, mas a gente sabe que dá pra sonhar. Vai empurrando o Net. Ah, o cara tá espontado. Mas já caiu o BCJ de novo. Ele tá chato demais aqui o Bocejão. Pelo menos parece que o Plaint vai acontecer. Vamos ver o Spike. Plantou, vai subindo o bombe agora. É nosso eco, né? Pelo menos. Tem mais uma vez o mundo sendo espontado na ultimate do Net. E o BCJ também dronando pra pegar a informação. Joga dois pra frente, dois pra trás. Opa. Opa! Opa! Agora eu joga pra trás. Agora eu joga pra trás. Faz milagre, Price. Faz milagre. Leva um, Price. Se você matar um... Ai! Ondeu? Ondeu? O que é que é isso, cara? Ah, mano, não é possível, velho. Não é possível. Xander, quatro kills. Se eles tiveram... Se eles tinham um plano de jogo que já mudou por conta da M80... É atualidade do título do YouTube? Tá, é atualidade. Tá, é atualidade. Valeu da elo. Vai ser destruída. Vai ser destruída, mas já pega informação, já sabe que vai ser pra cá. O que é isso aí? Ah, tem três jogadores já. Tentativa do parado, Spike. Que burro. Leva o Net. Começa bem. Quatro contra quatro. E agora o Xander tomou esse fragmento. O Spike também. O Spike tava ligadaço, mano. A vantagem agora é nossa. Só que vem fúria do caçador pra atrasar esse plant. Vai cancelar nunca, né? Já tem jogador lá de trás. Muito longe, assim. Onde é o F que é hoje? Mas nem teve o evento. Então é só ficar um pouco mais atento, cara. Quebrar esse spot que já foi trocado. E jogar na vantagem, XR. Trocar tiro junto, que é o mais importante aqui. Tem bang do Spike ainda. Tem paranoia do LZ também. Não tem smoke pra cruzar bomb, cara. Não tem smoke pra cruzar bomb, cara. Não tem smoke pra cruzar bomb, cara. Ou o Spike. Dá pra... Opa. Mas a Bambriu sozinho. O LZ já gastou a paranoia. O Price vai tentando marcar a passagem do LZ. O maquil fundamental. E agora o Nismo. Vai de fragmento de um lado. O Price e... Vocês problematizam mó merda. Vai tomar no cu. É o fã do caveiro. Olha o timing também. O Spike tá dando condição. Para usar, mano. A paranoia é perfeita. E cai os dois. Mano, como é que... Ah. Como é que o... Os... Os... O Silent tá jogando tão avançado pra pegar uma pique. E não tem ninguém que come a janelão, velho. É, sei lá. Como é que a gente pode dizer isso aí? Não, ele não tava mais, né? Eu tava lá atrás, né? Eu tô muito arriscado. Muito arriscado. Porque você não tem sustentação nenhuma. Você não tem dash. Você não tem saída. Né? E... Assim... Posso tá muito maluco. Mas me parece que a M80 já sabia desse avanço dele. Porque... Teve paranoia, cara. No contato. E o Xander abriu da janela pra pegar aqui nele. Então é... Já tava muito atento. LZ e o Price vivos. Apenas pra tentar contar essa história. Mas difícil. Ainda pega um abate. O Price também leva mais um. Ai, ele entrou na esboca. Então ponto confirmar. Aquela arma. Você não ouviu não? Foi mal. A gente tá segurando um pouco a centrada o fragmento. Ouvindo você falar. Foi bom, né? Mas... Não segurou. Eu comendo pipoca. Agora é que... Não tinha arma no corpo do Cypher, não, né? Não, não. Ele tava de piso. Vai ficar na vantagem mais uma vez. Pra trazer esse sétimo ponto. Vem batida pelo céu. Tem jogador ainda no Bob. Cadê a resposta? Coala! Vai levando mais dois. É, eu não entendi muito essa play. Sendo que você tem o Price e costas, né? Eles podiam ter esperado um pouquinho mais, né? Exato. O Price tentar jogar costas. Mas enfim. Vamos sonhar. Aí, né? O BCJ já entendendo a posição do Price. E o Zap acertando mais um. Só que sem muita chance. Realmente de vencer o round. Tá com 22 de vida. Vamos ver se ele acerta mais uma pedrada. O pessoal não vai nem dar cara por enquanto, né? E aí vem mais um spot também. O Zap fica sem muita opção. Opa! Mais uma pedrada. Pelo menos isso, né? Que isso, Zap! Tirou todas as armas. Tirou tudo, né? Nossa, 10x0 pro drone, né? O round não desenrolou. Positivo vai ser a gente vencer esse round. A gente tem que vencer. Só que o drone só viu o Cypher, né? É, mas a gente tá bem, cara. A aposta tá correta, porque o Spike acabou de fazer uma daga na B. Mais moquezinha boa aí, LZ. A aposta tá correta. E agora que vai rolar. Tá vendo a entrada? Passa o cola nobre pro céu. Tem dois jogadores de olho nele. É o único perigo grande, guys. O Net é pino, né? Acaba a jala, já que o jogador em cima do Bob, Zap! É punido o PCJ também, mas olha aí as trocas acontecendo um dois contra dois. Não era pra ter chegado um dois contra dois, guys! Não mesmo, mano. O Alá bagunçou o round vindo costas, velho. O Xander tá com 45 de vida. Olha, como que ele tá lá? O barulho já sabe que vem pelo céu, Zander cravado, não é possível! Olha aí que vacilo da 2GAME! Acabou não acertando ali. Foi muito adequada, não? É, deu dano, né? Mas não finaliza ninguém. E tenta escapar pra base, só que já fica com 45 de vida. E o M80 tá bem mais uma vez. Era literalmente o round do mapa? Era pra gente ficar na frente, né? Mas não sei se ganhava o mapa. Vamos do céu pra virar ainda. O próximo mapa é complicado, Raven. Não tem TP, hein, velho. E tá muito miado o Alize nas costas. É, porque é um milagre, cara. É aquele roundzinho que a gente tenta sonhar, mas difícil, né? Opa! Dá pra começar a acreditar agora. O problema é que já tem os Ander nas costas com o Alá noob. Leva mais um, mais outro. São três pra ele! E o Alize, que tá com 22 de vida desde o início do round. Sobra sozinho contra dois. E aí não tem como, o Alá come a Smoke 4. Vai, eles desconfiam de tudo. Ele vai tomar uma faca, ele vai tomar alguma coisa aí, velho. O foda é que tem drone ainda, né? É óbvio, cara. Sim, cara. Fícil, difícil. É, os caras são suspensos, irmão. É, assente, cara. É, assentos, cara. É, assentos. É, espacão. Aqui, azedou. A M80 vem pra virar a série. Pudeu. Aqui, acabou. Vamos sonhar ainda, quem sabe... Será que murcharam? Aqui do Silence na Ultimate. Ele já viu pelo menos um no bombe. Só que a M80 tá jogando bem pra cá. O Viner ainda consegue punir ele. A troca acontece. Mas agora é um quatro contra dois. O cola tá cravado de Operator. E o Zap sobra fazia. Ai, será que tem gasolina ainda pra queimar? Tem que ter, né, Coreia? Profissional, é pago pra isso. Valeu, Vini. E ainda soltou um let's fucking go, velho. Ai, aqui falta combustível, galera. Tem como saber se é o pior mapa, né? O perro. Valeu, Divini. O susto. Mostra pro Koala, Spike, como é que joga. Tá bem o Silence. Tá bem o Silence. Finou. Teve a chance. Fica muito miado. O Zap já leva um. Um, 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 um. Acaba caindo na sequência. Cai também o Silence. Clicou no Spike, não fez metade. O Zander tá com 15 de vida. O BCJ vai tentar fazer metade. O Zander vai dando a cobertura. O Price. Boa, vamo! O Zander, o Spike, leva o BCJ. Paralho, galera. Para de mim. Lembrando mais uma vez, rapaziada. Aí meu item estaca. Então, vamos lá. É, não adianta você falar pra gente, né, Spaka. Lembra ele, Spaka. Que sim, cara. Eles podem estacar e a gente tem que ficar atento com isso. Vamo lá. Tem realmente muita gente desse lado. A equipe da 2Games. Agora tem que imaginar. Já vai fazendo a sua entrada. O Silent vem ali blindado. Pelo menos espaço no bombe a gente já ganhou. Agora precisa encontrar os adversários. Mano, que gemido foi esse, véi. Conta pra base. Conta pra base. Isso. Ô, silêncio. O resto dos jogadores recuaram. E olha o Price. Olha a frieza do Price. Pra pegar um, dois, três jogadores. Price. Nossa, ele deu tempo pra sempre. Toda a rotação, toda a rotação. Coreano, pode começar a gritar. Não grita, não grita ainda. Esse mapa é nosso. Vamo, porra. Esse é o tipo de round que os caras têm que pensar muito bem pra jogar. Eles não têm informação de onde tá o time da M80, que eles apostaram mais pra A. Mas, assim, a gente tem muito recurso e tem um jogador a mais. Então, tem Paraná da LZ. Tem duas bangas, Spike. Não vale a pena você jogar. Ele tem que bangar essas duas antes de jogar. Banga as duas juntas. Lá vem. Faz a primeira bang. Abriu. Mais uma, mais uma, Spike. Mais uma. Será que ele banga a segunda? Ele tá tentando entrar na mira. Agora o TP ali do Xander pro Metal. Ele ficou no meio do bombe. Não utilizou a bang. Vem Paranáia. Boa, boa. Bota a mira geral junto, galera. JJ, geral junto. Ué. Jota. Ué. Vamos, vamos. O Price acordou, hein? O Price acordou, velho. 3 a 0 pra Tio Game. Absurdo o round da Tio Game agora. Isso aí, ó. Ai, meu amigo. Vamos, Tio Game. Vamos acordar de novo, Tio Game. É, deu uma atrapalhada, né? O jogo tinha começado tão bom. Ainda estamos com um placar bom. O problema é que parece que a equipe brasileira tá um pouco perdida, né? Nesse momento. E aí, meu item tá crescendo. É uma kill de confiança aí, né? Do qual a noob. Logo nesse início, vem o socão ali do Nismo. Mas o Elize... Olha essa torreta. Ela vai ficar viva dentro do bombe aí. Pra que essa paranoia? Vai ter mais uma smoke. Vamos ver se ele vai querer smocar. Vai querer avançar. O BCJ já foi avistado. Silence. Puxa o escudo. Elize deu a volta. Nós plantamos e fomos todo mundo pra lá. Não. Pra C? Ali é o Dumbledore. É. Olha o Elize dando a volta de novo. Olha esse timing. O Zé tá de olho. Rasga. Rasga. Olha, cara. Os hábitos tem ult. Ele vai gastar ult. Boa. Caralho, que perigo. Se ele dá esse dash, mata o caralho ainda. Bora, caralho. Não, não. E agora com o ultimate, então... Do Spike no translado dimensional. O canal já vai buscando toda a informação ali e empurrando... Pega a ult, Silence. Pega a orb, Silence. Pega a orb, Silence. Recua, deixa o seu clone. A entrada acontece. Ele vai se preocupar com a janela da DD. Vai que vai ser plantada pela Elize. O Silence podia ter plantado, né? Tá um pontinho diferente aí. A sua ult. Nossa, ele vai ter dominado. Ele vai acabar pegando um kill. Tá pra quebrar, hein? 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 Tá pra cima do varado. É varado. Tá com só aqui, mano. Tá com só aqui, mano. O problema é que ele ficou muito vendido no lance, né? Se ele tivesse passado mais pra direitinho ali, ele pegava o escudo de novo. É, é. Nossa, o Price somou, hein? Eles vão somar, eles vão somar. O Spike tem banho. Quebra o spot pro Price? Não vai somar, não vai somar, não vai somar, não. Fecharam a rotação. Cara, esse é a parada da M80. Eles resetam muito rápido, cara. Eles resetaram muito rápido. Agora vão voltar B de novo. Vão deixar o net infiltrado. Tem que estar... Não, que posição é essa, eles... Meu Deus, eles vão voltar de novo! Vão voltar de novo? Tá dando a vida, esses ruins. É personalizado, eu tô achando que vale algo, mano. Cê já sabe que não é pra ver. Ah, esse cara infiltrado na janela. Faz cena do Price. O Spike tem que estar de olho, puxou o facado. Paranóia, pego nele. Boa! Pai, quezinho! Pão, WhatsApp! Pão, WhatsApp! Ó, ó! É a bang do Charola! Caralho, que aula! Dá TP, dá TP, dá TP, dá TP, Spike. Dá TP, Spike. Os cara não vai mais aí. É isso, deu certo. E quem sabe com essa ulti... Agora eu vou agarrar retenca, gente. Tipo que adianta ele chegar antes lá. Exato, exato. Dá pra pegar alguma kill, cara. Vamos sonhar? Vamos sonhar aqui, Tio Gamer. Bora sonhar com esse round. Ninguém morre. Ninguém morre esperando o ultimate do... Opa, jogador explotado! O BCJ pode morrer. Ai, ai, ai. E aí acabou caindo na sequência... Bom, tá bom. Tava de Stinger, velho. Pegou uma kill ainda. E lá vem, ó. Vem o ultimate do Spike primeiro. Vamos ver se o Zap vai querer ultar também. Encontra o jogador. E aí, ó. Falou. Unta em mim. Vai acertar o primeiro disparo. Vem o segundo também. Só que o Net já tinha levado a LZ. Três contra dois agora. Confinamento de ataque. Equipe da Tio Gamer. Para o cara ter jogado antes, né? Um espaço. Olha o Zander no meio da Smoke. Nice! O escudo! Sai o Silent primeiro. Foda-se, ulta. Alguém vai clicar. E alguém dá com medo. Aí mesmo ele ganhando esse duelo. Calma. É só ficar em cima. Nossa, ficou o cara de Guardian. Ele tava de Guardian. É. Eles tão falando diferente. Esse spot tabelado? Pra onde vai? Pra onde vai? Onde esse spot? Sim, eu acho que o Spot cançado. Vamos ver se ele consegue... segmentar pro LZ. Pelo menos pega essa primeira aqui, o LZ! Pegou! Escapa! Gente, LZ... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Com o Spike. Já aparece também. É pra fechar o mapa. 4x2. Joga essa porra direito. Tem ult do Cypher. Tem ult do LZ. Não, o Silence. Tá caindo. Silence. Olha o BCJ. Com duas kills e agotar... Como é que isso virou? Coreano! Chiquita! Chegando pelas costas, Unismo. Fica escondido. Encostado na parede, Unismo. Vamo! Quase entregamos, quase entregamos, porra. Vamo, porra! Quinto mapa nessa merda! E empata a série de novo e bora buscar essa virada! Vamo, banchei, porra! Vamo, banchei, porra! Ainda bem que tá tendo o LL aqui, que eu tenho o LL aqui de ambulância lá na frente. Foco total, cara. Quinto mapa... Isso é três vezes. Fala a sorte, que são três mapas. Mas é coração no mouse. Não tem jeito, cara. Quinto mapa... Vamo, 2Gaming! Ah! Chica! Daqui não passa! Último e decisivo mapa! Valendo o sonho! Pra todos esses... Vanga as duas juntas! Isso! Começando no lado de ataque. Round Pistol, já com batida dos dois lados. Olha a quantidade de jogadores... Boa H aí, boa H aí! Nice, nice. Tamo na frente. Não, eu, gente, demais. 3x2, 3x2, pô. Mas não era pra ter muita gente assim? Concordo. Concordo. Vamo, LZ! É na tua, LZ! Vamo, LZ! Que calma, que calma! Que mira! Triga zero. Come, come! Ah, e coala! É a rede cone, é a rede cone. Que medo. Quem é que tava no LZ? Ah, no chão, cola! Valtou, ela não quis quitar. Ai, não. Beleza, beleza, pessoal! Beleza, beleza! Olha, tá cegando o cara duas vezes, velho. Bora, porra! Pega Vando, pega Vando. Ele tá com muita ponta de ultimo. No último, ele matou um, pegou o Orbe e morreu. E agora ele matou três e morreu. Pega Vando, guys. Pega Vando! Ah, eu sei o fofoca, aí pra Tio Game. É isso, rápido demais. Esse NZ não foi jogador, né? E assim, eu não sei se teve a DZ do BCJ no mundo. Ah, esse domínio banheiro, os caras baterem banheiro. O lobo do Zap pegou a informação dos dois no bomb, né? E lá vem a entrada. Spike já botando um inguinho pra garantir esse plant, ele vai avançar. Boa, Spike! Boa! Vamos, LZ! Dominamos o banheiro, pegamos duas armas. Joga no Pixel, joga no Pixel! É o bônus, o bônus, o bônus. Ah, mas galera, não trola, não trola. Não, ele matou! Corre, M80, vai pra base. Pode correr, pode guardar. Tá aí, cara. Que roundaço! Valeu, você é útil, valeu pelos 25. Um round rápido, um round onde o Spike antecipa a tentativa de impedir plant da equipe da M80. Ele quebra o jogador banheiro, o segundo jogador tenta treinar é abatido. Nossa, não dá, não dá, não dá, Caio. Você não vai fugir. Ele vai usar. Ó, e é batida, hein? Olha pra esquerda, olha pra esquerda, meu parceiro, olha pra esquerda. Vem a trash já também pra ajudar. Ninguém tá olhando, hein? O baroto! O elezinha acaba caindo, mas o Bryce leva o nismo. Vamos, Silence! É só esse cara no banheiro. Caralho! Mais um grande round. Nice, caralho! O que tá acontecendo aqui, cara? 2x1, bota a miradura! Esse cara é ruim! Mano, o que transfer do Silence, velho? E tem um ponto aqui, que é o click granada que o Koala pode fazer se vier ultimate do Silence. Ah, ele viu. Que bom, que bom que ele ganhou a sua granada aí. Esse cara não sabe jogar de reis, não. Aí, acabou não acertando na direção dos jogadores brasileiros. Vem o segundo tempo da trash. Vem a tempo, vem a tempo. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Tinha que ter dado cover, igual o primeiro tentou ali, mas não conseguiu matar, velho. Faz uma banha com o cachorro para não tomar o mesmo pick, boa. O Kalenzo tem ult agora, ele não pode morrer. Fake isso? Não, acho que não. Ai. Matou, matou, matou. Vamos! Fê, xereca, cacete. É isso, é comp de exec. Ulta, Spike. Ulta nesses ruim. Faz o tubarão. Respira, respira, rapaziada. Vem a trash. Fodeu. Vai. Será que eles vão para cima? Mostra o pitch de um lado. E agora o Elzeiro, no meio da smoke, Spike. Tá preso, tá preso. Ele quer mais, hein? Vamos, Spike. Mostra que você é o melhor flex do mundo, porra. Vamos! Vamos, cara. Cara, eu acho que esse logo do Zap era condição de avanço. Se tiver dois jogadores ali, eles não vão deixar ninguém banheiro. XZ, tenho quase certeza que é isso. Quase certeza. Fale pelo Prime, mano. Tamo junto. Espaka. 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 Já do Silence, todo mundo... Espaka, os caras não têm sentinela. Ai. Nossa, a gente estava muito bem. Estava, mano. O game tinha muita informação, né? Acabou jogando errado. E vamos ver o Elze. Opa! Direita, Elze. Direita, direita. Vai tentar se esconder de novo. Já prepara a última smoke. E tem o Spike chegando com um... Os caras estão na Disney. Os caras estão na Disney, Elze. Ele está bem demais no campeonato. E agora, Spike. É com você. Dois gols da um, Koala Noob. Caralho. Está suado, Spike. Spike lá atrás, Elze. Está jogando a pera de Guardian. Vai conseguir escapar, pelo menos, desse ataque orbital. E agora vai somar junto com o Spike. Vem ali a Disney. O Inguinho é destruído. Vai pegar DP. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Só que o Crash ainda está bem posicionado. Agora é marotar, Price. Faz o veneno muito cedo. Vamos ver se ele consegue aproveitar. Vem que segundo. Passa o primeiro. Vem o segundo. Ele já sabe. Se esconde. Vai ganhando tempo. É isso, Price. Era tudo. Ah, eu não. Não consegue levar o segundo. Não precisava. Eu não sei, na real. Olha que filho da puta. Jogando bombinha para frente. Vai, ele lambendo o dedinho. Lambendo o dedinho. Ela está lambendo o dedo no meio do round. Olha isso. Vai lambendo. Vai lambendo, Kuala. E vem o Inguinho para tentar buscar informação. Ele dá o tapão, mas é destruído. Spike. Mais uma. E agora? 3 contra 1. BCJ deu uma volta. Eu tenho que clicar logo nessa Spike. Vamos! Raudaço da 2Games! Spike vai pegar ult. Bora, galera. Vamos que dá. Onde? Padrão, resta saber se a 2Games vai optar por avançar banheiro no melhor time com 5. Não, é. Se desse errado naquela playlist, eles perdessem uma hora. Ai, o Price está convenindo cedo demais. Bora, Price, porra! Pega a Orb Silence. O Spike tem ult. Então, assim, não precisa se jogar no round. Só que tem que entender o seguinte. Eles vão tentar antecipar a base, cara. Nós temos ult do Gecko. O LZ tem molotov, mas o plant não vai ser impedido. E o Silence há um ponto também de ter o seu estraga-prazeres. Vão tentar redominar o banheiro agora. E vem, Silence. Entendeu? O cartucho de tinta é bom. Só que são 3 jogadores. Será que funciona? Isso aí, mano. Precisava ter feito skill? Mas o LZ aparece do outro lado. Puta, puta. Ele viu que todo mundo no banheiro. Ele viu que todo mundo no banheiro. Olha meio, olha meio. Vai fazer metade. O Inguinho, ele vai direto. Vamo Inguinho, vamo Inguinho. Vamo Inguinho. Inguinho, 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 Inguinho. Vamo Inguinho, caralho. 1 por 1, 1 por 1. Mudou de posição. Mudou de posição. O problema é que ele vai botar de novo. Será que ele come a parede na hora do segundo tubarão? É uma boa, é uma boa. Ai, fudeu. Fudeu pra caralho. É você, Spike. Você e Deus. Você e Deus, Spike. Vai, Spike! Você merece, moleque! Volta esse cara! Volta esse cara! Vamo! Vamo! Vamo no Américas, baralho! Vamo no Brasil, tem mais um time no VCD da América. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Caralho, que coisa linda, mano. Que histórico, mano. Que histórico, velho. Fica na vice-colocação do...